Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Na modesta segunda divisão peruana, um clube recém-promovido tem chamado muito a atenção dentro e fora de campo. Fundado há menos de 10 anos, o pequeno Juan Pablo II, além dos resultados expressivos na atual temporada, que até o colocam como forte candidato para o acesso, tem nos bastidores uma relação muito próxima com a presidência da Federação Peruana, e é isso que tem causado várias críticas. No vídeo de hoje, o Gol de Canela conta a história por trás dessa polêmica. Confere só! Em meados de 2015, por iniciativa da instituição educacional Juan Pablo II College, surge no pequeno distrito de Xongoiap a Associação Clube Deportivo Juan Pablo II College. Inicialmente criado apenas para atender a parte acadêmica da instituição, o clube não demorou muito para participar de suas primeiras competições amadoras. Também rapidamente chamou a atenção pela sua identidade visual. No escudo, uma foto do Papa João Paulo II traz uma clara homenagem ao pontífice que visitou o Peru em 1985. Já o uniforme sempre foi inspirado nas cores da bandeira do Vaticano. Depois de várias tentativas, foi em 2023 que o Juan Pablo II enfim entrou no sistema profissional do futebol peruano. Após bons resultados nas etapas distrital, provincial e departamental, o time conseguiu pela primeira vez na história chegar à fase nacional da Copa Peru. E ao ficar entre as quatro melhores equipes, garantiu acesso para a segunda divisão peruana agora para a edição de 2024. Dessa forma, o Juan Pablo II passou a ser, na atual temporada, uma das principais novidades do futebol peruano. E com a boa campanha feita até agora, onde lidera o seu grupo na segunda fase, tem sido apontado como forte candidato para conseguir uma vaga na primeira divisão em 2025. Entretanto, por trás dos bons resultados e da simpatia dos torcedores de várias partes do Peru, essa ascensão meteórica do Juan Pablo II também tem gerado algumas polêmicas nos bastidores. Isso porque o time tem abertamente uma forte ligação com o empresário Agustin Lozano Saavedra, que atualmente ocupa a presidência da Federação Peruana de Futebol. No cargo desde 2018, Agustin, que é natural do distrito de Xongoiap, reconheceu recentemente em algumas entrevistas que é o principal investidor do Juan Pablo II. Segundo o mandatário, o clube faz parte de um projeto pessoal que visa desenvolver o esporte em sua terra natal. E que boa parte dos gastos feitos de 2015 até hoje saíram do seu próprio bolso. Até a Vila Deportiva Juan Pablo II, espaço de 5 hectares onde fica o atual centro de treinamento, foi uma doação sua. Enfim, apesar de afirmar que o seu papel no Juan Pablo II nunca interferiu em seu trabalho na Federação, essa relação tem levantado debates lá no Peru. Recentemente, a direção do Juan Aurich, equipe expulsa da segunda divisão em 2024 por problemas financeiros, alegou que essa extrema medida aconteceu para beneficiar o Juan Pablo II, uma vez que as duas equipes estavam no mesmo grupo na competição nacional. Há também quem defenda que Agustin está deixando de lado sua função de presidente da Federação para focar no seu clube. Importante destacar que a principal entidade do futebol peruano vem enfrentando há alguns anos uma série de problemas, que vão desde complicações na negociação dos direitos de transmissão dos campeonatos, até mesmo erros administrativos na seleção. O Peru é o lanterna das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, com apenas três pontos em oito jogos. Sobre as alegações de conflito de interesse, Agustin Lozano deu a seguinte declaração ao site RPP. Abre aspas, O clube Juan Pablo não tem direito de participar é um esforço de muitos anos. A mensagem que posso dar a todos os presidentes de clubes é que o Juan Pablo deve ser tomado como exemplo. Eu sou o dono, coloquei minha propriedade agrícola à disposição do meu clube. Esse exemplo que fiz com os meus bens pode ser feito por muitos empresários. Deve servir de exemplo. Fecha aspas. Qual sua opinião sobre essa situação? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!